O PSD queria aproveitar esta oportunidade para realçar um aspecto fundamental do orçamento para 2018. Como é do conhecimento generalizado, o fim do programa de ajustamento económico e financeiro da região autónoma da Madeira coincidiu com a entrada em funções do atual Governo Regional. E desde o princípio, desde a apresentação em termos de programa eleitoral, após também a apresentação do programa de Governo, um dos principais objetivos era a diminuição da carga fiscal, em primeiro lugar, no que diz respeito às famílias madeirenses. E, nesse sentido, o Governo, logo no primeiro orçamento apresentado, iniciou um processo de diminuição dessa mesma carga fiscal para as famílias, com reduções nos primeiros escalões de IRS. É de referir, e é importante que se diga isto, que essa redução iniciou-se ainda antes das reduções e do processo de diminuição da carga fiscal por parte do Governo da República. Ou seja, o Governo Regional não esperou que isso acontecesse a nível nacional para iniciar essa situação aqui na Madeira. E, com efeito, nestes três anos de mandato, em conjunto com a proposta de orçamento para 2018, há um facto indesmitível que é a devolução de rendimento às famílias. Uma vez que o IRS é um imposto progressivo, o impacto nos primeiros escalões acaba por ter impacto nos escalões seguintes, mesmo naqueles de maiores rendimentos. E essa devolução traduziu-se já numa devolução às famílias e, por consequência, à economia regional de cerca de 25 milhões de euros, sendo que, para este ano 2017 e para 2018, essa mesma redução anda à volta dos 12,5 milhões de euros. É importante realçar este aspecto porque, ao contrário do que muitas vezes é dado ao entendimento das pessoas, que as reduções são baixas e poderiam ir mais longe. Mas é preciso que se tenha em unha de conta que todo este esforço que tem sido feito em termos de orçamento regional tem um volume, como disse há pouco, que já atinge os 25 milhões de euros nestes três anos de mandato. Portanto, é importante também referir que o impacto que estas medidas, ou que esta medida em concreto tem, é um impacto que atinge cerca de 110 mil agregados familiares madeirenses. Portanto, é uma proposta e é uma medida que tem uma abrangência, de facto, grande no que diz respeito às famílias da Madeira. É um processo que tem sido acompanhado com alguma intensidade e é um processo que é determinante e contínuo, não sendo medidas casuísticas, mas que revela uma tendência e, neste momento, as taxas em termos de IRS já apresentam um diferencial em relação àquelas que são praticadas no continente muito interessante e que é a tradução do propósito do compromisso que o Governo teve na apresentação do seu próprio mandato e do seu programa no início das suas funções em 2015. O serviço da dívida, as dívidas neste aspecto têm que ter, e do ponto de vista da gestão pública, têm que ser geríveis, têm que haver capacidade de gestão dessa mesma dívida. É um serviço da dívida pesado, mas eu gostaria de recordar que existem diversos aspectos que deviam ser considerados e que permitiriam aliviar esse mesmo serviço da dívida. Desde logo, a recuperação dos valores que foram indevidamente retirados à região, no que diz respeito, por exemplo, à sobretaxa de IRS, por muitas decisões que o Tribunal Constitucional possa vir a tomar, eu lembro que há uma determinação, quer estatutária, quer constitucional, de que as receitas fiscais cobradas na madeira são receitas da madeira. E, independentemente das circunstâncias extraordinárias, independentemente das situações extraordinárias, não pode haver contemplações no que diz respeito às interpretações criativas por parte dos juízes do Tribunal Constitucional no que diz respeito a estas matérias. Porque, assim sendo, qualquer documento com a solenidade, a importância e a centralidade como o Estatuto e a Constituição deixam de ter qualquer valor e estão sempre à mercê dessas mesmas interpretações. Portanto, isto é o primeiro aspecto que tem a ver com a obrigação do Estado devolver o dinheiro que foi indevidamente retirado à região, no que diz respeito à sobretaxa de IRS. Outro aspecto que também é importante, é totalmente incompreensível que o Estado tenha um comportamento mercantilista no que diz respeito ao empréstimo que foi feito à região. É incompreensível e totalmente inaceitável que o Estado português cobre uma comissão, se torne um comissionista sobre os valores que foram emprestados à região. Uma coisa é o Estado avalizar esse mesmo comprimento. A região, nesse aspecto, até tem sido exemplar, não tem dado problemas ao Estado no que diz respeito à garantia de pagamento desses valores, mas o Estado tem tido um comportamento que eu, no mínimo, para caracterizá-lo, diria que é um comportamento abstruso em relação à região. É totalmente incompreensível. É um tratamento que, eventualmente, deveria ser dado a um Estado estrangeiro ou a uma parcela qualquer que não fosse do território português, uma vez que não estaríamos a falar do mesmo país. Neste caso, é uma situação que eu, que permitiria uma poupança considerável no que diz respeito aos juros pagos pela região, o que tornaria, de facto, o serviço da dívida e tornaria a gestão dessa mesma dívida muito mais aliviada e muito mais flexível, permitindo ajustar também o orçamento regional, é esse mesmo comprimido.